Olá, eu sou o Pedro e seja bem-vindo ao meu canal. Hoje trarei mais um vídeo da série de BI para a área de compras. No primeiro vídeo eu ensinei a calcular o lead time, utilizando dois métodos, e no vídeo de hoje eu vou ensinar a calcular o prazo médio negociado, que é o Payment Terms, o nome do KPI, utilizando a linguagem DAX, utilizando tanto coluna calculada quanto medida DAX, ok? Para isso eu tenho uma base aqui de negociações, tá? Esse fato de negociações, eu tenho a negociação, a demanda, qual foi o fornecedor premiado, a emissão, a data de aprovação, o status, o tipo de verba, o valor negociado, entre outros parâmetros aqui, tal qual baseline e melhor proposta, que a gente não vai utilizar nesse vídeo, a gente vai trabalhar com o valor negociado e com a condição de pagamento. Geralmente no seu sistema, o sistema da sua empresa, a condição de pagamento, ela vem uma chave, um ID, né? Então aqui eu fiz da mesma forma, então tem um ID, e eu tenho uma dimensão que mostra o ID, a condição e o prazo em dias. E a gente pode ter prazos quebrados, né? Então 30 barra 45, e quando você tem mais de uma data de pagamento, você precisa fazer um cálculo para chegar no prazo de dias, tá? Eu vou mostrar aqui, rapidinho aqui no Excel, como a gente faz esse cálculo aqui. Então vou usar esse exemplo aqui de 30 e 45 dias, vou copiar a tabela e vou colar aqui no Excel. Então como a gente faz esse cálculo, como eu cheguei aqui nos 37,5? Então você vai colocar na barra de fórmula, vai abrir parênteses, 50% vezes 30 dias, ok? Mais 50% vezes 45 dias. E aí você dá um Enter, e aí você chega nesse resultado. Você pode fazer isso para os demais, nesse caso aqui 30 e 120. Então aqui, 50% vezes 30, ok? Mais 50% vezes 120 no caso. Isso daqui me dá um total de 75 dias de prazo, tá? Prazo médio, nesse caso. Então, eu já tenho linkado aqui essa minha dimensão, tá? Puxando aqui da minha dimensão para a minha tabela fato. E agora a gente pode trabalhar aqui, utilizando uma coluna calculada. A princípio, eu vou ensinar a otimizar isso daqui. Então, basicamente, a gente precisa criar uma nova coluna fazendo o quê? Valor ponderado, vou colocar aqui. Valor ponderado. Ponderado. Que a fórmula vai ser simplesmente o valor negociado vezes, e aí eu vou usar a função Related para trazer lá da minha dimensão o prazo, o prazo em dias. Então, é o valor negociado vezes meu prazo. Isso daqui eu vou trazer um valor ponderado, ok? Com base nisso, a gente agora precisa dividir o total negociado pelo valor ponderado. E aí você vai chegar no seu prazo médio de pagamentos. Vamos fazer esse teste aqui? Então, eu vou colocar uma nova medida aqui, que vai ser o valor negociado total, ok? Que vai ser uma soma do valor negociado. Legal. E aqui eu vou ter também um valor total, valor negociado total ponderado. Valor negociado ponderado. Vou colocar apenas. Que vai ser uma soma daquele ponderado. Então, agora eu tenho o valor total, valor total ponderado, e em outra medida eu faço o divide de ambos, né? Então, aqui eu vou ter o nosso payment terms, que vai ser um divide, divide do ponderado, da minha medida ponderada versus o total negociado, senão ele trata aqui como zero, tá? Então, basicamente, aqui a gente criou o nosso prazo médio de pagamentos. Deixa eu trazer pra cá. Então, ele tá indicando aqui que o meu prazo médio de pagamentos é 54 dias. Vou transferir isso daqui para um valor inteiro, que aí fica mais fácil de interpretar. Dificilmente você vai querer ver um prazo médio de forma quebrada, né? Sempre vai ser 45, 120, enfim, 90 dias. E aqui a gente também pode identificar, eu vou trazer uma tabela e aqui eu tenho o tipo de verba. Então, eu vou colocar aqui o tipo de verba e o meu prazo médio de pagamentos. Então, pra CAPEX, tô com 51 dias e pra OPEX, tô com 60 dias. E aqui a gente utilizou o quê? A gente utilizou a coluna calculada pra fazer esse cálculo. Mas, se vocês recordarem o primeiro vídeo dessa série, eu disse que uma coluna calculada não é uma boa prática. E de fato, não é uma boa prática. Então, a gente vai fazer esse mesmo KPI utilizando uma medida. Deixa eu apenas salvar para garantir. E a gente vai criar uma nova medida aqui. Então, essa medida eu vou chamar de findMainTerms DAX, tá? E vou utilizar uma função chamada SUMX. No vídeo anterior, eu usei AVERAGEX e aqui eu vou utilizar a SUMX, que justamente ele vai somar ali, fazer esse cálculo linha por linha. E no final, a gente armazena tudo isso em uma variável e faz o divide ali com o valor total negociado. Então, ele está pedindo a tabela. A primeira expressão é a tabela e a segunda é o cálculo. Então, eu quero que ele pegue linha por linha do valor total negociado, o valor negociado e vezes o RELATED do meu prazo. Ok? Então, eu quero que ele faça esse cálculo linha a linha. Isso daqui eu vou armazenar em uma variável. Então, eu vou chamar aqui uma VAR de V prazo ponderado. Ok? Tudo isso daqui eu armazeno em uma variável. deixa eu dar um zoom para facilitar a visualização. Aqui está ótimo. E no meu return aqui, return eu vou fazer o divide. Eu vou fazer o divide. Então, aqui divide a minha variável V prazo ponderado e o meu denominador vai ser o valor total negociado que é a minha medida que já a gente já criou ali. Se não, ele traz um zero aqui. Dou um enter e agora a gente vai ver na prática se o resultado ele é o mesmo. Vou subir um novo card aqui colocar aqui lado a lado tá? Esse card lado a lado. Aqui primeiro eu vou formatar trazer o número inteiro legal e no meu card aqui então vou colocar essa nova medida e perceba que o resultado é exatamente o mesmo tá? Exatamente o mesmo vou colocar aqui uma tabela trazendo o tipo de verba e o meu prazo ponderado. Então aqui 51,60 51,60 deixa eu aumentar esse valor aqui pra ficar mais fácil a visualização de quem eventualmente tá olhando de smartphone e etc ok? Então aqui e esse pincel de formatação eu vou replicar pra esse essa tabela aqui. Então beleza. Então perceba que o valor é exatamente o mesmo tá? Então é assim que a gente calcula o prazo médio de pagamentos que é um QPI vital aí pra compras pra nortear a empresa e entender o fluxo de caixa também qual o fluxo de caixa ideal para a empresa na questão de prazo de pagamentos qual a condição alvo e com base nisso compras vai tentar negociar ou renegociar seus contratos pra atingir esse objetivo tanto para CAPEX quanto para OPEX tá? Então só recapitulando a forma de de se mensurar o prazo médio de pagamento é o seu valor negocial vezes o prazo em dias e depois você divide um pelo outro a gente faz isso fez isso tanto em medidas em colunas calculadas quanto em medida DAX que é a melhor forma da gente da gente trazer essa informação ok? então aqui a gente usou um SUMX armazenou em uma variável então o SUMX ele pede como argumento a tabela porque ele é um contexto de linha ele vai fazer isso linha a linha antes de fazer a agregação no final então aqui a coluna valor negociado vezes né? e eu tô usando um related pra buscar lá da tabela dimensão o prazo após isso eu trago aqui no return o divide dessa variável dividido pelo valor total negociado se não aqui né? ele já trata os erros aqui se não ele ele traz zero ok? com isso a gente tem aqui o nosso prazo lembrando que antes disso você precisa fazer todo um trabalho aqui de entender essa questão aqui dos prazos das condições quais são os dias médios médios de pagamento ok? e após isso você você carrega pra essa dimensão e faz esse tipo de relacionamento você poderia também trazer aqui diretamente né? tanto no Power Query quanto aqui no DAX fazer o related aqui pra ter uma coluna já com prazo em dias mas como eu falei também não é uma boa prática mas enfim eu tô trazendo essas possibilidades porque pra quem tá começando existem vários níveis de conhecimento e se você precisa fazer uma entrega pode não ser a melhor prática mas para começar já já é um bom começo né? e depois você vai desenvolvendo e vai aperfeiçoando se você está curtindo essa série aqui de vídeos de BI para área de suprimentos não se esqueça de avaliar deixando um gostei se você não é inscrito inscreva-se no canal e na descrição tem todos os links também minhas redes sociais e tem grupo do Telegram para vocês participarem e a gente trocar uma ideia ok? não mais é isso vou nesse e falou